Bom dia! Estamos no nosso segundo dia aqui em Roma e hoje, na verdade, a gente vai conhecer o menor país do mundo, que é o quê? O Vaticano. A gente queria só o ingresso, mas a gente deixou pra comprar em cima da hora e aí a gente pagou com uma entrada pra cortar a fila. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai entrar por um outro lado, eu não sei exatamente, eu sei que a gente tá esperando como se fosse uma guia vir buscar a gente aqui do lado de fora, a gente e mais um monte de pessoas, pra gente começar o dia por lá. Coisas importantes a serem ditas. Compre os ingressos antes. Não faça que nem eu, que é o Eduardo, que sempre bate a cabeça porque compra em cima da hora. Segunda coisa, aqui no Vaticano, aqui é muito turístico, né? Obviamente, Roma é toda muito turística, mas aqui também é muito. Então, escolha o lugar que você for comer aqui ao redor pra você não gastar rios de dinheiro com coisa que não precisa. O que mais? Venha cedo. Agora são 10h15 e a gente chegou pra fazer Capela Sistina e os museus, né? Na verdade, o museu e a Capela Sistina é meio que um combo. Você compra um e você visita o outro. A Basílica não. A Basílica é gratuita a entrada, porém a fila é quilométrica. A gente vai pegar essa fila quilométrica. Por quê? Porque a gente não chegou cedo. Então, a gente vai fazer primeiro a Capela Sistina, vai lá ver toda aquela parte de Michelangelo também, vai fazer um museu e depois a gente vai pegar fila pra ir pra ver a Basílica. Então, deixa isso acertado na cabeça. Venha cedo. Quanto mais cedo você chegar, mais vazio você vai encontrar o lugar, tá? Então, vamos. Vamos conhecer esse lugar que todo mundo fala que é incrível e maravilhoso. A gente acabou de entrar aqui e a gente pegou o quê? Audio Guide pra gente conseguir entender, tudo bonitinho e saber realmente o que aconteceu aqui. A gente pagou 8 euros cada um, tá? Gente, imagina você trazer seu filho pra estudar aqui no Vaticano. Que da hora. Aqui tem um jardim, que talvez seja a parte final do nosso tour. Aqui tem, tipo, uma parte externa antes de começar os museus. E o museu é logo ali. O museu é enorme. 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 Tipo, tem de tudo. E aí você vai lendo, tem, tipo, um numerozinho, você coloca aqui e ouve que nem no celular. Você consegue entender mais ou menos o que tá acontecendo. Essa é a parte da galeria Bratio Novo. Mas tá fechada. Mas olha como é bonita. Isso aqui é muito famoso, essa bola aqui. Ela gira, gente. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Tchau. Tchau. A gente tá na sala de Rafael. Gente, foda. Eu nunca vi nada assim tão bonito. É tão... é vivo, é claro. Eu tô fazendo pelo audio guide aqui, né, pelo tour. E eles falam que ele pintava com o gesso ainda molhado pra que a tinta ficasse. Então ele não podia pintar de uma vez ou fazer o gesso de uma vez. Ele tinha que fazer uma coisa e depois já fazer a outra pra conseguir. Mano, é muito foda. Muito foda. Agora falando um pouquinho do museu. Vá cedo, vá com calma, vá com paciência, leva a garrafa d'água. A gente andou muito. O negocinho de colocar pra você ouvir as coisas vale muito a pena. A gente pagou 8 euros cada pessoa e a gente realmente aproveitou demais. A gente parava pra ouvir o que tava acontecendo. A gente viu as pinturas do Rafael que tipo... Cara, que loucura você olhar pra aquilo e você ver que é a história bíblica, obviamente, contada nas paredes. E eles tem esse negócio de fazer a pintura em cima do gesso, do fresco, eles falam. Uma coisa assim que faz com que a pintura fique viva. Então quando você olha, você vê realmente cores. Que é louco pensar que foi pintado em 1500, entendeu? Tipo, que loucura, como que aquilo se mantém até hoje. Mas esse é um dos pontos. O que mais? Tem muita coisa. A gente foi pra parte egípcia, a gente foi pra parte que o Papa foi lá e criou. A Capela Sistina veio da criação do Papa Sisto. Sistina Sisto, ué. Veio da criação dele. O Michelangelo foi obrigado basicamente a pintar tudo aquilo. Tipo, ele nem queria tanto assim. Ele não acreditava que o lance dele era pintura. Porque ele achava que o lance dele era mais escultura. Mas cara, ele se provou que o dele é pintura e que o dele é tudo. Entendeu? Que ele é muito bom. A Capela Sistina é a coisa mais linda. Eu achei que ela fosse maior. Ela não é gigantesca. Ela é grande por uma capela, mas ela não é gigantesca. E aí, cara, a gente conseguiu sentar. E a gente ficava olhando assim pro céu e ficava tipo o céu da capela, né? Tipo o teto. E a gente tava ouvindo tudo que... Qual foi a linha de pensamento deles. Enfim, tipo, muito, muito, muito legal. Muito legal. É... Você vê, né? A criação. Você vê a mãozinha, né? De Deus fazendo a criação ali. Você vê o pecado. Você vê o pecado de Adão e Eva. Você vê tudo. Tipo, é muito legal. E vale muito a pena você fazer isso. Só que depois ali a gente já não tava aguentando mais. A gente fez quatro horas de caminhada. E a gente ainda tem São Pedro. A Basílica. Que a gente não foi. Como eu comentei antes. A gente era pretendo cedo. Trocaram o horário. Então, a gente ficou meio que... Perdeu a manhã e perdeu a tarde, né? Mas tá tudo bem também. A gente vai... Vai compensar. A gente tá indo pra Capela. Capela só fecha sete. É... Confirma o horário. Porque a gente tá no horário de verão. Então, eu não sei se é pra sempre assim. Ou se é... São em períodos, né? Esporádicos. Agora, a gente tá indo num restaurante super famoso. Muito famoso. Eu tinha salvo. Eduardo tinha salvo. A gente recebeu várias pessoas falando pra vir pra esse restaurante. E... A gente veio. Ele é bem pertinho. Então, tem um... Meio quilômetro até saindo do Vaticano. Do Museu do Vaticano pra cá. E fica próximo a Capela também. A gente parou pra comer. Esse restaurante é um restaurante de rua. Rua, sim. Tipo, não tem lugar pra sentar. Ele é reconhecido por ser massas baratas. Tipo, sete euros você compra uma massa. Por ser boa. Por ser rápida. Então, eu acredito que, como bombou no TikTok, as pessoas começaram a vir pra cá. Mas é isso, gente. Vamos comer que eu tô... Exocinhão. Tanta fome que vocês nem entendem. Esse aqui, ó. É o nome do restaurante. E tá com firma, tá? Acho que já andou bastante. E essa aqui é a fila, né? Pra você pegar a comida. Eu acho que é por causa do horário. Esse aqui, ó. É a ideia do restaurante. Rapidinho. Já escolhe o que você quer comer. Você vai pegar o quê? Eu vou pegar um tartufo. Porque carbonara eu quero comer no restaurante hoje. Esse aqui é o meu de tartufo e o do Eduardo de carbonara. Tá bonito, vida. Tô mesmo. Nossa, tô morrendo de fome. Caraca! O papo é aqui que acontece, né? É. Olha isso aqui, Eduardo. Chegamos na praça de São Pedro. A gente vai entrar na Basílica. E como eu falei pra vocês, a gente tá vindo super tarde pra isso. Vocês tem noção? Esse tanto de polvo aqui, ó. Isso aqui é fila. Olha a cara de quem vai ficar duas horas na fila. Fila, 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 fila. Pra entrar na Basílica. A gente tá na fila. Mas eu vou falar pra vocês do restaurante lá. Do macarrão. A gente comeu rapidinho e veio. Macarrão muito bom. Tipo, muito bom mesmo. No ponto. É o famoso BBB que a gente brinca, né? Bom e barato. Sabe? Você vai comer na rua. Obviamente, vai comer em pé. Não tem nada. Tipo, você vai, literalmente, pegar o macarrão, sentar na rua, se você quiser sentar e comer. A gente, inclusive, comprou uma pizza do outro lado, que não tinha fila, pra esperar o macarrão ficar pronto. Porque, além da fila normal, você tem que esperar o macarrão ficar pronto. Eles dão, tipo, um tagzinho pra você ficar esperando. Mas, enfim, vale a pena, tá? Compensa R$7,50 no macarrão. Normalmente, no restaurante, você vai pagar R$10,00, se for um restaurante mais barato, R$13,00, R$14,00. Enfim, nos nossos, ficou R$14,00 ou R$15,00? R$14,00. R$14,00 os dois. R$7,50. O Eduardo acabou pegando a carbonara, tá? Tava maravilhosa, quase comia a carbonara dele inteira. Quase não. Você comeu 60% de sua comida. Eu comi 60%, tava maravilhosa. Mas, enfim, é isso. A gente veio, então, pra Praça de São Pedro, que é uma praça linda, maravilhosa. Assim, é a mais bonita que você viu? É a maior. Não, a maior é a de Padova. Não, é o tamanho dessa praça. Gente, é maravilhoso, assim. É linda, 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 linda. E eu vou até mostrar pra vocês que aqui no meio... Na Casa do Papa. Aqui no meio ficam as cadeirinhas pros fiéis assistirem a missa com o próprio Papa. A gente veio pra fila, então, a fila tá dando volta, assim. Vou mostrar pra vocês. Volta na praça inteira. O começo da fila é quase o final. Tipo assim... Como que eu posso explicar? Começa num ponto da igreja do lado esquerdo. É, o começo é quase a entrada. A entrada, exato. Começo da fila. Vocês tem noção de que fila. Mas a gente calculou. Agora a gente entrou na fila 4 horas. Depois a gente conta que horas que a gente entrou. Mas, enquanto isso, eu vou mostrar um pouquinho da igreja pra vocês verem. Que é a praça. Que é muito bonita. Gente, não tem como. É muito bonito mesmo. Olha isso, que tamanho. É muito grande. Aqui, ó, é onde eu falei pra vocês que as pessoas vêm assistir a missa. Isso aqui tá tudo cheio de cadeirinha e fechadinho, ó. Porque, se não me engano, hoje foi dia de missa. Bem de frente. A gente tá entrando agora, tá? Quanto tempo? Uma hora. Uma hora? Uma hora? Mas, assim... Mas vai dar, vai dar. Porque a gente tem que passar pro... Hachis. Não é Hachis. Hachis. Pra não entrar com nada. Então, uma hora, galerinha. Enorme. Ampliado assim, ó. Gigante. Entramos. Nossa, que altura já. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. uma hora na fila sim, porque a gente entrou, a igreja é gigante, se eu não me engano é a maior igreja do mundo, e cara, ela faz pelo nome dela, sabe, ela é muito bonita, ela é grandiosa, ela é majestosa, ela é um negócio assim que não dá pra explicar, me emocionei conversando com a minha sogra, mostrei pra minha avó também, porque eu sei que elas são muito religiosas, são católicas e tudo mais, e estar aqui seria um sonho, a minha sogra vem, se Deus quiser ano que vem, e eu queria mostrar também um pouquinho pra minha avó, então foi tipo uma coisa meio que importante, sabe, e eu me apaixonei muito pela igreja, meu irmão, tu gostou da igreja? Foda, né? Eu acho que é a maior do mundo, mais bonita que você já viu? Minha também. E essa aqui é a ruinha saindo da igreja, a gente vai seguir por ela, o exército tá aqui, a gente vai seguir por ela, deixa eu passar pra cá. E vai descer, sentido Castelo de São Ângelo. Gente, o trânsito daqui é uma bagunça, e aí eu acho que eles estão fechando, tá tendo reforma aqui do lado, e aí eu acho que eles estão fechando algumas coisas, porque amanhã é feriado, aí a polícia, a ambulância, é todo mundo passando. Esse aqui é o Castelo de São Ângelo. Olha que bonito, belíssimo. A gente veio aqui perto do castelo pra ver o pôr do sol. Cadê o sol? A gente chegou aqui e o sol foi embora. Chegamos no castelo. Aqui, ó. Esse é o castelo mais diferente que eu já fui, ele é redondo. É. Acho que eu nunca vi um castelo redondo. Esse aqui vai ser nosso jantar de hoje. Entramos. Tinha uma filhinha. É um bom pressentimento. O Eduardo já sabe o que é isso. É o colírio. O Eduardo já sabe o que vai comer, o que vai ser pizza, porque, né? Eu vim aqui pra isso. Você veio pra isso? Vim. Ó, pizza napolitana. Vamos ver. A borda dessa altura é assim. Nossa. A gente pegou um bolinho que a gente achava que era de... Era um só, mas vieram três. E ali tem um supli também. Que era pra ser um pra cada um. Não, na verdade, agora são quatro. Meu Deus, é muita comida. A sua roça é muito bonita, né? Feliz, senhor? Nossa, ela é irada. Boa. Dá um pedaço aí. Olha isso. Eu fui de carbonara mais uma vez. Fui de carbonara. Olha esse prato. Mas é o outro frango que pegou. Sim. Isso aqui é tipo o carro-chefe da casa. Esse é mesmo. É, não é? É carbonara lá, cara. Olha isso. Não vai. Olha isso aqui. Prato bem servido, né? Então... Prato bem servido, né? Como é? Prato bem. Então... Volta bem. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Tá? Amém.